Já sei porquê que tu ressonas. Então? Dormes com a boca aberta. Como é que tu sabes? Vejo. Quando eu estou a dormir, em vez de pôres a olhar para mim, apaga-me-as é a luz. Não posso. Tenho que ler as orações. Não as sabes de cora? Sei. Então apaga a luz. A partir da tradução de Jorge Silva Melo, a festa de Spiros Kimone tem encenação de Ricardo Neves Neves. Um elenco composto por Paula Sousa, Rita Cruz e Vitor Oliveira, um espetáculo que continua em cena, até 1 de outubro, no Teatro Mirita Casemiro, no Estoril. Era a boa mulher da leitaria. Eu bem sei o que é que ela era. Tamo lá.